Chiquinho CDs ou potência de Chique Chique Chiquinho CDs ou potência de Chique Pra dançar piseiro tem que ter o pé ligeiro, sonfoneiro Pucharou e botaALL pra pingaçô É domingão, vamo amanhã seja o dia Segunda-feira, trabalhar, ninguém vai não É domingão, vamo amanhã seja o dia Segunda-feira, trabalhar, ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não, eu não vou não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não, eu não vou não Tá de ressaca, tô nada, ainda tô é bebo mesmo Tá de ressaca, tô nada, ainda tô é bebo mesmo Pode abraçar minha galera, boa de Minas Gerais Oh, soror do, pra dançar, pra curtir, tiro o pé, tiro o pé Se é boiadeiro soror, conquistando o Brasil Oh, meu Deus, é tanta coisa Chiquinho Cedis, um popinho de chique, chique O boiadeiro chegou, dançando, dançando Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai me esquecer Oh, lá na roça comigo, eu quero você Oh, lá na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonado O boiadeiro vai fazer Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonado O boiadeiro vai fazer Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai me esquecer Oh, lá na roça comigo, eu quero você Oh, lá na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonado O boiadeiro vai fazer Chiquinho CDs, o potência de chique, chique Desculpa em ignorância no meu tom de voz Salve o boiadeiro Ei, desculpa em ignorância no meu tom de voz Esse jeito do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Taranto, em pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê, torne comigo Vem, desculpa em ignorância no meu tom de voz Esse jeito do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Taranto, em pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê, dorme comigo É, é, é É um goiadeiro Pra curtir pra beber Eu vou sair, me divertir Brincar no meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhar nos meus stories, você vai ver Como é que eu posso ser sincero pra falar de amor Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair, eu vou curtir Brincar no meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhar nos meus stories, você vai ver Por isso eu vou sair, eu vou curtir Brincar no meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhar nos meus stories, você vai ver Como é que eu posso ser sincero pra falar de amor Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair, eu vou curtir Brincar no meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhar nos meus stories, você vai ver Por isso eu vou sair, eu vou curtir Brincar no meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhar nos meus stories, você vai ver Chiquinho CDs ou potência de Chique Chique A garrafa na metade e o sofrimento inteiro Sua boca na cidade e o desejo do seu beijo Quem me vem pagando de solteiro Não vem a gastação de juros no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me falta é Lola Ninho no mesmo Passa beijo, passa a cama, lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você o furo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Passa beijo, passa a cama, lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você o furo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Será que eu sou sem futuro mesmo? Ei, boiadeiro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejo o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Eu vi a gastação de choro no banheiro Mandando o áudio do tamanho do mundo inteiro O que me falta é Lola e eu no mesmo Passa beijo, passa calma, lembro de você e fujo Pensa no solteiro apaixonado sem futuro Aparece meu esquema, mas não é você o furo Pensa no solteiro apaixonado sem futuro Passa beijo, passa calma, lembro de você e fujo Pensa no solteiro apaixonado sem futuro Aparece meu esquema, mas não é você o furo Pensa no solteiro apaixonado sem futuro E eu dançando aqui, ó Chiquinho CDs, ou potência de chique, chique Parece Manoel Tinha tomado um bolo, de um esquema pico Eu cheguei no boteco, e já vi seu sorriso Cê salvou minha noite, ai meu Deus, que que é isso? É o amor da minha vida, dentro de um vestido Sentei do meu lado, investi pesado Chamou minha cantada de brega, mas sorria da minha conversa Bicho, tô beijado, tô mais apaixonado Há coisas que é todo o boteco, vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenzão, este vestido é lindo, mas é mais lindo no chão Ei, trenzão, a sua boca é linda, mas é linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão, vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão, vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Vai, sobradinho, vai O boiadeiro chegou Sora de novo Sentei do teu lado, investi pesado Chamou minha cantada de brega, mas sorria da minha conversa Bicho, tô beijado, tô mais apaixonado Há coisas que é todo o boteco, vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenzão, este vestido é lindo, mas é mais lindo no chão Ei, trenzão, a sua boca é linda, mas é linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão, vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão, vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Joga pra cima, eu tô Sorazão, sorazão, sorazão Chiquinho CDs Ou potência de chique, chique Os corações apaixonados Seu boiadeiro Falando de amor Te dei meu coração Te mando em carta, mando em flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro e em troca só me dá castigo Eu não aguento não, meu pobre coração Fugiu e acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade, você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder seria dar valor Falou que não é dignado, meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Chora de novo Não chore não Te dei meu coração Te mando em carta, mando em flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro e em troca só me dá castigo Eu não aguento não, meu pobre coração Fugiu e acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade, você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou De quando me perder seria dar valor Falou que não é dignado, meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou De quando me perder seria dar valor Falou que não é dignado, meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara O boiadeiro pra vocês Chiquinho CDs O potência de Chiquinho O Mark Chiquinho Sucesso novo Tô dando um salto Me olhando por baixo Falou pra mim que não gosta de roça Pode me deixar com minha caipiragem Não tenho inveja da cidade grande Meu estilo musical é sorote e é o carreiro Ainda tem um radinho de filha E na frente de casa ainda tem um carro de bui Uma sofona, uma canga e uma cela E dentro do copão agora vou mostrar pra ela As máquinas que tá ali guardada Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é que os tu dois? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é que os tu dois? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Oh, 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 Patricinha Vamos dançar, vamos dançar Pode abraçar o Diego Oh, 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 Diego Diego Predão Estourou de novo Tô dando um salto Me olhando por baixo Falou pra mim que não gosta de roça Pode me deixar com minha caipiragem Não tenho inveja da cidade grande Meu estilo musical é sorote e é o carreiro Ainda tem um radinho de filha E na frente de casa ainda tem um carro de bui Uma sopão, uma canga e uma cela E dentro do galpão agora vou mostrar pra ela As máquinas que taram e guardam Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é que os tomboi? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é que os tomboi? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Você sabe quanto é que os tomboi? Ah, é claro Me ajuda aí Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é que os tomboi? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é que os tomboi? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Ali naquele curral eu não sei quantas tem Meu Deus, é tanta coisa Alô, jefinho, jefinho, desce Pode abraçar, tamo junto Tchê, tchê, tchê Chiquinho CDs Com potência de chique, chique Sorosão chegou Dia bonito, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o sorosão Bota uma lenha pra aquecer o caldeirão Hoje é domingo, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o sorosão Bota uma lenha pra aquecer o caldeirão A praia tá cheia, tá cheia de gatinha O sol tá queimando, deixa a marca da sanguinha Eu sou o sorosão e não sou mole, não Apaga até o fogo da mulher do Ricardo Tá tá com calor, menina tá com calor Tá pegando fogo Eu sou o sorosão, vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo Hoje é domingo, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o sorosão Bota uma lenha pra beber o sorosão Hoje é domingo, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o sorosão Bota mais fogo pra aquecer o caldeirão A praia tá cheia, tá cheia de gatinha O sol tá queimando, deixa a marca da sanguinha Eu sou o sorosão e não sou mole, não Apaga até o fogo da mulher do Ricardo Tá tá com calor, menina tá com calor Tá pegando fogo Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo, menina tá com calor Tá que tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Menina tá com calor, tá que tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou o sorosão e vou apagar o seu fogo Chiquinho CDs com potência de Chique Chique Salão de novo, vocês É sem largada, é assim É sem largada, é assim Refil atualizado, legenda de salmo Larga e começa a sair É só cena de alto, estados soberanos Localização de balotando Ensinações que tem alguém do lado Tosta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Pare de filmar painel e piratela Só se a saudade desse alto e falante Atrás dos torces da rua ambulante O som do carro Só toca em direta Pare de filmar painel e piratela Só se a saudade desse alto e falante Atrás dos torces da rua ambulante Llorando bastante Quer provar que me esqueceu Então esquece antes Llorando bastante Quer provar que me esqueceu Então esquece antes Localização de balotando Ensinações que tem alguém do lado Tosta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Pare de filmar painel e piratela Só se a saudade desse alto e falante Atrás dos torces da rua ambulante O som do carro Só toca em direta Pare de filmar painel e piratela Só se a saudade desse alto e falante Atrás dos torces da rua ambulante Chorando bastante Chorando bastante Quer provar que me esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Quer provar que me esqueceu Então esquece antes Chegou o patrão, bebê Alô Chico e o bebê O pão tem que ser de Chico e o bebê Chora papai Mais uma fábrica Hoje eu vou sair e beber e raparigar Eu quero me divertir sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente Curte mais tarde Cachaça, paredão Piseiro e mulher Hoje eu tô solteiro Pode botar pé Eu vou tomar todas Quero pra recurdição Novinha avisa aí Que chegou o patrão Chegou o patrão Chegou o patrão Com a bolsa cheia de dinheiro Gostei dando de carrão Chegou o patrão Chegou o patrão Com a bolsa cheia de dinheiro Gostei dando de carrão Chegou o patrão Chegou o patrão Alô DJ Bota a Jó Silva Pra tocar no paredão Chegou o patrão Chegou o patrão Com a bolsa cheia de dinheiro Chegou o patrão 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,